Sejam bem-vindos ao Mundo Digital das Divas de Casa. Não somos donas de casa, nós somos divas de casa. Estamos reunidas aqui confraternizando o nosso grupo de dicas. Virou um grupinho que começou assim de repente, foi tum! Quando a gente viu, a gente já estava uma ligando para a outra, uma marcando um cafezinho, na casa de uma, na casa de outro, trocando algumas receitas, algumas dicas de moda, porque além de dona de casa, de mãe, nós também somos mulheres, né? As influenciadoras digitais fazem um sucesso danado na internet. Juntas acumulam mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. E foi através do mundo virtual que elas viraram amigas. Nós somos amigas mesmo. Uma dá dica para a outra. Quando está precisando de alguma coisa, ah, fulano sabe fazer isso. A gente chama aqui fulano, como é que você faz isso assim? Ela passa dica para a gente e a gente passa para os nossos seguidores. Elas dão dicas de moda, receitas, limpeza e organização da casa. As divas transformam as tarefas domésticas, que muita gente não gosta, em diversão e prazer. A gente quer estar acompanhando que, né, a tendência, então, vamos supor, vamos ver uma coisa de decoração, ah, meninas, está na moda isso, é legal aquilo. Uma sai divulgando para a outra, né, vai ajudando e uma diquinha daqui, uma diquinha dali. E é bem bacana. E ainda sobra tempo para o trabalho. Eu sou administradora de empresa, trabalho junto com meu esposo numa multinacional, né? Então, a gente tem o escritório em casa e, fora isso, eu ainda faço todo o serviço de casa. Estou ficando com vergonha. Minha mãe me vê e fala, Adriana, você não faz nada. Adriana, você não aprendeu a cozinhar até hoje. Estou com vergonha, vou embora. Olha, meu Deus do céu, olha, eu trabalho, eu sou uma dona de casa que trabalha fora. Acordo, tipo, cinco da manhã, já começo a dar uma... Na verdade, eu organizo a casa na noite anterior. Então, eu guardo tudo que está fora do lugar, já começo a tirar poeira. E no outro dia eu acordo cinco horas da manhã e só fica o chão para limpar. Aí, rapidinho, não tem moleza, não. Esse é o segredo. A alegria dessas meninas é mesmo contagiante. A Nairiene saiu de um quadro de depressão por causa do grupo de amigas. Comecei a adicionar as meninas e elas começaram a gostar dos textos que eu escrevia, começaram a gostar das fotos que eu postava da casa arrumadinha, de tudo tão bonitinho, parecendo casinha de bonequinha, que é o que elas dizem. E, com isso, elas foram se aproximando, nos tornamos amigas, amigas, assim, de tomar cafezinho dentro de casa. O tempo, elas vêm aqui, tomam cafezinho comigo, me buscam para passear, para tomar café em outros lugares. Ao de entrar na casa da Nair, a gente já sente um cheirinho especial. Um perfume no ar de casa limpa que a gente adora. E para ter uma casa limpa, organizada, não dá tanto trabalho quanto a gente pensa, né, Nair? Não, não dá não. É fácil. Basta você manter a organização diária e logo você se encontra. É fácil, muito fácil. E também não precisa de muito espaço. Não precisa de muito espaço. Você não pode ficar juntando coiseiras que você não está usando. Desde que você tenha capacidade de abrir mão de alguma coisa que não está sendo útil para você mais, é muito fácil. Você mantém tudo limpinho, arrumadinho, no lugar e você vive bem. A Roberta, filha da Nair, aprendeu com a mãe o gostinho pela organização. Desde criança, né, vendo a minha mãe, o cuidado que ela tem com o caso, o amor que ela tem, eu acabei pegando isso com as minhas coisas, né. As divas de casa dão uma lição de amizade. No mundo delas, a rivalidade feminina não existe. Divas de casa! Ué!